Este é um petisco de Mopane. Na realidade é uma lagarta Mopane. Muito agradável, deliciosa e muito nutritiva. Vamos lá provar. Já provou as batatas fritas, já provou as galinhas, já provou o sushi. Que tal provar algo muito mais nutritivo e delicioso? Experimente as lagartas Mopane. A lagarta Mopane é uma refeição nutritiva. Pode ser um petisco, pode degustá-la e pode também colocá-la no seu batido. É muito rica em proteínas, em fibras e em gorduras boas. Portanto, é um alimento que gostaria de ter no seu prato, em vez de outros que provavelmente têm organismos geneticamente modificados, que as lagartas não têm porque são 100% orgânicas. É como se um sabor maravilhoso explodisse na sua boca. É realmente saboroso. Cheguei à conclusão de que as pessoas não conseguem ver a diferença, quer seja uma minhoca ou uma lagarta. Mas tento explicar-lhes que os venos comem realmente coisas mortas e esta é uma lagarta que se alimenta realmente de folhas de Mopane. Por isso, isso desperta uma curiosidade nas pessoas para lhes fazer provar a lagarta. Penso que as pessoas também estão à procura de uma aventura de alguma comida que nunca provaram antes, tipo, há uma lagarta no meu prato. Isto é aventureiro, quero experimentá-la. Afim de tornar a lagarta Mopane muito mais atrativa para o público, o que fizemos foi temperá-la com sabores que as pessoas conhecem, como o peri-peri. Temos uma versão picante de peri-peri, temos chutney e churrasco, de modo que achamos que é muito tentador para as pessoas porque a maioria das pessoas não sabe qual é o seu sabor. Agora vou mostrar-vos como se tempera a lagarta Mopane. Venha comigo para a minha cozinha. Antes de mais nada, a higiene é muito importante. Vamos colocar a nossa touca, certificar-nos de que o nosso cabelo está bem preso, certo, e depois quando venho aqui, vejo o que tenho para si. Portanto, é assim que as lagartas Mopane chegam até nós. Pode-se realmente ver como são boas pelo seu cheiro e o tamanho normalmente revela quando a colheita foi feita. Assim, podemos dizer por estes pequenos, que são mais pequenos do que a colheita de verão, que são de abril. Serão muito nutritivas, muito deliciosas, foram bebidas em salmoura e deixadas a secar sob o solo africano. Sem aditivos, 100% orgânicas. Por isso, vamos temperar para que possa comer. Agora que as despejamos aqui neste pequeno recipiente, vamos apenas dar uma vista de olhos para ver se há ramos ou coisas que não deveriam estar aqui. Antes de passarmos ao processo seguinte, vamos dar-lhes um bom banho. Assim, para nos livrarmos do excesso de sal que usamos para preservar a Mopane, vamos mergulhá-las em água e lavá-las. Muito bem. Então agora vamos drenar a água. As lagartas Mopane estão prontas. Aqui estão as nossas pequenas amigas, prontas para algumas especiarias. Vamos colocá-las aqui. Aqui temos a mistura especial de especiarias orgânicas que devem ser preparadas para as Mopanes. Muito bem. Então agora o forno está bom. Vamos colocá-las no forno, onde vão assar lentamente durante algum tempo para garantir que são estaladiças e saborosas. De Marburg, em Joanesburgo, até o mercado de Banting, em Pretória. Está na hora de saborear. Está na hora de ver o que o público pensa destas lagartas Mopane assadas que Putti chama de nutritivas e deliciosas. Então, que sabores é que estão aqui dentro? Este é Pri Pri e este é churrasco. Churrasco? Sim, churrasco pronto a apetiscar. Muito nutritiva e deliciosa. Isto sabe mesmo muito bem. Sabe a carne assada. Originalmente sou do Zimbábue. Portanto, as lagartas Mopane fazem parte da nossa cultura. São uma refeição especial. Por isso, põem-se como um aperitivo, põem-se o Piri Piri e depois pode comê-las como um prato principal. Chamamos-lhe Sadza. Por isso, é daí que as conheço. O sabor é realmente fantástico. Eu sou uma pessoa que tem bastante medo de insetos, pelo que me enojou da primeira vez que a vi, mas estou realmente a gostar e estou prestes a comprar também um pacote. Adoro. Adoro. Dizemos mais uma vez uma refeição sustentável e altamente nutritiva, servida em porções do tamanho de uma mordida que conhecemos como lagartas Mopane.